Eu tava vendo aqui a ficha do time que ganhou o jogo bonito, bonita festa contra o Chile, em relação à ficha do time que perdeu a Copa América para a Argentina no Maracanã no dia 10 de julho de 2021, né, não faz nenhum ano. E eu acho que de lá pra cá tem uma coisa significativa aí, né. Não são tantas alterações, do meio pra trás é praticamente o mesmo time. Contra a Argentina jogaram Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, por exemplo, né. A defesa teve uma grande mudança e tem um grande vencedor o jogo de ontem pra mim que não é nem esses que mais chamam a atenção, é o Guilherme Arana do Atlético. Esse é um grande vencedor numa posição que tá vaga na Copa América, era o Renan Lodi, que erra no gol da Argentina, depois tem o episódio da vacina, né, perde espaço na seleção e o Guilherme Arana era o brasileiro, entre aspas, do jogo de ontem e aproveitou muito bem a chance que teve numa posição vaga, sem dono.